Fala PsaTomo6, eu sou o Henrique trazendo um vídeo pro canal E quanto tempo eu não gravo um vídeo gente? Quanto tempo eu não gravo um vídeo? Muito, muito tempo mesmo E eu sempre prometia vídeos novos pra vocês aqui E nunca chegava esses vídeos Já vai chegar, já vai chegar, até agora Então, hoje a gente vai jogar um jogo aqui Chama Mad City E é um jogo que eu jogava até que muito Quando eu tinha um notebook Ok, mas vamos explicar aqui Mas porque eu fiquei tanto tempo sem gravar Pra quem não sabe, eu fui hackeado no final do ano passado É mesmo, é? Foi aquele bololô, bololô, bololô E foi assim que deu Foi assim que deu Então, é isso que tá mais explicado Então gente, vamos começar aqui a jogar E praticamente eu não conheço nada desse jogo E eu tô aqui vindo as coisas E gente, ia aparecer uma tela lá Se eu queria ser herói Polícia ou ladrão Eu queria ser herói Mas não tô sabendo jogar nada, olha Tem um helicóptero ali Deixa eu ir lá pra ver, o que que é? Eu quero vir aqui pra ver o que que é? Não sei o que que é não Mas não dá pra pegar também Mas o que que eu posso fazer quando eu sou herói? Ai meu Deus, eu caí aqui, eu tô voando Eu tô voando, gente Gente, eu já esqueci tudo aquilo que eu aprendi em 2020 jogando esse jogo Deixa eu reiniciar aqui Que eu acho que tem jeito de pegar a armadura de herói Deixa eu lá ver É da, olha o tanto Ah, eu gostei dessa amarela e dessa azul Mas eu gostei mais da Gostei mais daquela do canto lá, olha Aquela lá Eu acho que eu vou pegar ela É gente, eu vou pegar aquela Deixa eu ver as outras Ah não gente, eu vou pegar essa mesmo Vou pegar, vou pegar Tô pegando Bora, vamos lá gente Tentar Vou tentar ir pro mundo, né? Porque se eu conseguir eu vou Vamos lá Gente, mas antes disso Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não perder os vídeos novos Ah é gente, eu fiz uma live Eu fiz uma live E ninguém foi Só uma pessoa que foi lá Uma live de uma hora e trinta minutos E ninguém foi Sabe? Então gente, todo sábado vai tentar fazer live E toda sexta eu venho aqui falar horário E fica ligado, tá? Que fiquei lá Triste Só uma pessoa foi lá Só uma Só uma que foi lá, sabia? Tô de olho em vocês, hein? E eu vou começar a trazer vídeos novos assim também, tá? Gente, estou com uma nova maneira de vídeos Com memes Pra tornar o vídeo mais divertido Entendeu? Gente, eu vou tentar pegar um carro aqui Vou tentar pegar um helicóptero Vou tentar pegar um helicóptero Ah, não dá pra pegar o helicóptero, gente? Que saco pegar um carro, então Fazer o quê? Vamos lá, gente Gente, o que acontece se eu descer aquela rampa? Você ouviu, gente? Eu não tô conseguindo nem dirigir o carro Vou tentar descer aquela rampa Para ver o quê que acontece, gente Vai, vai, vai Para ver o quê que acontece Ai, gente, vai, vai, vai Ai, gente Ih, gente, eu não vou conseguir cair lá Não, não Eu não consegui cair Vou sair aqui mesmo E vou ir nadando pra lá Gente, então não se esqueça Eu vou lembrar de novo Deixa o like e se inscreva no canal, hein? Eu tô de olho em vocês, viu? Tô de olho Vamos lá, então Gente, eu vou tentar soar sobre ele Eu consigo, será? Acho que eu não vou conseguir Ai, gente Socorro Vai, vai, pula, pula Pula, pula Pula Ai, o barco Isso, o barco Me salva o barco Deixa eu pular no barco Deixa eu pular Vem cá, barco, vem cá Não, barco Vem cá Vem cá, 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 vem cá Ah, subi Graças a Deus Aleluia Aleluia Oh, meu Deus, gente O que que é isso? Desculpa, gente, é que chegou Uma mensagem aqui Mas eu vou pegar esse carro aqui Rapidinho Vamos lá, vamos lá Oh, gente, eu vou tentar ir pra prisão Eu tô pensando nesse ladrão Vida de heróis, ela tá chata, mas eu acho que tem que prender, né? Os ladrão Pera Onde que tem ladrão? Ali lá, onde que tem ladrão? Para, para aí, o carro, para Para o carro Não tô Isso, parou, parou Vai, 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 bate, 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 bate Ah, não dá Não dá Ai, socorro Vou morrer Ai, gente, é melhor É melhor eu ficar quietinho Oh, meu Deus Gente, que saber Gente, eu quero ser ladrão Deixa eu reiniciar aqui Pra ver se eu consigo ser ladrão Gente, o que que você acha? Se eu vou ser ladrão ou não Ladrão ou não, hein? Hein? Acho que eu vou ser ladrão Vou tentar ser ladrão Vou reiniciar Vamos ver se agora vai Mas eu acho que não vai, não Eu acho que tem que entrar no jogo pra ser ladrão Ah não, times Olha lá, times Eu vou clicar em times ali Ladrões Quer dizer, prisioneiros Vamos lá esse ladrão Ih, bugou Tem água aqui dentro Socorro 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 Tem água aqui dentro Ai, foi Mestre da Deus Cheguei aqui na prisão Gente, vou tentar fugir, hein? Não conta pra ninguém não, hein? Vamos lá Aqui é o refeitório Oxe, gente Eu lembro direitinho Como eu jogava esse jogo na época Aquela época era muito boa Essa época lá Nem era essa conta que eu jogo hoje em dia Era Era A conta era A conta era É Riquelme Cante Riquelme Calma Como que era mesmo? Riquelme underscore Doogudo дорigou Acho que era 2020 Não era? Era Riquelme Underline이� pivot Depois eu passei pra esta e RiquBlox Y D É legal Estão vendo aqui Ah, escapei da prisão Eu escapei 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 Ah não gente Escapei não Ah, gente, achei Que eu já tinha escapado Mas não é tão fácil assim pra não escapar, né? Não é, não é, não é fácil Gente, isso aqui é só um vídeo pra Nunca, nunca façam nada de errado Na vida de vocês Nunca mesmo, não façam Gente, o que vocês acham? Me dê ideia de jogos aí embaixo Pra eu jogar Vou tentar colocar um carro aqui Não dá pra colocar um carro aqui Ai, mas esse jogo não dá pra nada também Nossa senhora Nossa senhora Dá pra nada nesse jogo também Entendeu? Não dá pra nada também Ô, gente Até que eu gostei desse jogo Entendeu? Eu gostei desse jogo É legal Gostei Oi, meu nome é Bettina Gente, eu tô cantando uma música Do nada O que é, gente? Ah, que susto Achei que era o mar Parece... O que é isso aqui dentro, gente? Ah, é uma quadra de basquete Basquete? Não sei É basquete Mad City Mad City Que tá escrito aqui Ô, gente É uma escada Ah, não, gente É uma luminária Acho que era uma escada Gente, eu tô doido hoje Eu tô doido Porque ninguém foi na minha live Só uma pessoa Que é o Max Só uma pessoa Eu não estou suportando mais Sábado, né? Que eu fiz uma live sábado Foi triste Gente, eu acho que aqui eu lembro Tem que agachar aqui, ó Quer dizer, tem que deitar no chão, né? Não sei Ah lá, chegou até uma pessoa que... Ô, gente, eu vou seguir ele Porque ele deve saber Ele tem cara Que sabe de alguma coisa Vamos lá Deixa eu abrir aqui Aperta, abre, sou Vai Ah, Dom Tinha que segurar, né, gente? Verdade Gente Gente Ô, gente, eu não sei nada desse jogo Nada desse jogo Nada Vamos resgatar elas Ai, socorro Garrei, bugu Ai, me ajuda, senhor Gente Eu garrei Socorro Ah, não Vai, vai Foi Não Vai Pula, pula, pula Pula Foi Foi Ai, graças a Deus Eu tenho que saber Eu não tenho consciência Disso, mas não Eu tô achando Que eu já vou terminar o vídeo Eu já vou terminar É o vídeo de uma vez Que eu tô Estressado Eu também Vou terminar o vídeo de uma vez Agulinha mesmo Agulinha mesmo Eu já vou Terminar o vídeo Que eu não consigo fugir Que eu não consigo Ah, não Tô triste Então, ué Tô triste Tô triste Tô triste demais Eu já vou Terminando o vídeo Por aqui, gente Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Para sempre receber Os vídeos novos Gostou do vídeo? Se sim Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Das notificações Tchau